No teatro da FAC Unicamp, estudo pronto para o maior aulão do Centro-Oeste. A expectativa é enorme, né? A gente está promovendo o maior aulão do Centro-Oeste com dicas do Enem. Então nós temos os alunos que virão na modalidade presencial, nós temos um teatro com mais de mil lugares aqui na Avenida Anhanguera, próximo ao terminal da Praça A, mas aqueles que não conseguirem inscrição, né, para assistir presencialmente, a gente também terá transmissão ao vivo pelos canais da FAC Unicamp do YouTube e também pelos canais da TV Record que apoiam o evento. As aulas vão acontecer no dia 11 e 18 de novembro, sempre dois dias antes das provas do Enem. No primeiro dia, os professores do Colégio Protágoras abordam as disciplinas de Códigos e Linguagens, Ciências Humanas e Redação. No segundo dia, Ciências da Natureza e Matemática. Eles vão ter oportunidade de revisar conteúdos que são bem incidentes na prova, conteúdos que a gente acredita pelo todo histórico da prova do Enem, conteúdos que serão bem falados durante as aulas. Então os professores vão entrar a cada 20 minutos, 15, 20 minutos, cada professor vai dar sua dica sobre a frente necessária, o que ele precisa saber na área de humanas, na área de códigos linguais, enfim, tudo que abrange essa prova do Enem de 2022. Ao invés do quadro negro, os professores vão usar esse telão aqui para ensinar. Mais de mil alunos estarão aqui presencialmente, mas também dá para assistir as aulas de casa, totalmente online. Quem estiver na aula presencial vai contar com toda a estrutura da FAC Unicamp. Eles chegarão, terão, nós temos estacionamento, banheiros, um espaço bem amplo, um hall bem amplo, onde eles poderão se alimentar no intervalo da aula. A aula começa às 8 e deve terminar ao final da tarde, a partir das 15 horas, dependendo do rendimento. Nós teremos vários professores de várias áreas aqui para poder dar as melhores dicas para você. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site www.facunicamp.edu.br. Primeiro, eles terem muita calma que tudo que foi possível estudar já foi estudado, já foi falado, e que essas dicas finais sirvam como um lembrete, sirvam como uma calma para eles terem bastante discernimento no que pode ser cobrado, como que isso daí vai ajudá-los na hora de fazer a prova. E na hora de fazer a prova, estar bem preparado, né? No dia anterior, dormir bem, comer coisa mais leve, quer dizer, para eles se sentirem bem na hora da prova, porque isso é importante, faz parte.